Canal Pantico Mix fazendo a cobertura do festejo de Santana do Acaraú Mostrando um pouco da nossa cidade, da nossa Santana Mostrando a passeada, a carreata da imagem de Nossa Senhora Santana Acompanhada pelo pessoal das motos A carreata das motos Muitas motos Muita gente O canal Pantico Mix trazendo para você Acompanha o nosso canal Muitos fiéis de motos, a carreata das motos Hoje tem a benção das motos Pessoal que estão acompanhando aí o cortejo aí Da imagem de Nossa Senhora Santana É muita gente pessoal E o canal Pantico Mix trazendo aí para você Que acompanha o nosso canal Que acompanha o nosso trabalho De divulgar Aqui a nossa cidade De Santana do Acaraú Muita gente, muita moto Muitos fiéis acompanhando aí a imagem da nossa padroeira Nossa Senhora Santana Que vai percorrer aí em várias ruas da cidade de Santana Contravelmente com essa multidão Que aí acompanha E o canal do Mix registrando aí para você Meu amigo inscrito Meu seguidor aí que acompanha o canal Pantico Mix Vou acompanhar também Esse pessoal Percorrer as ruas da cidade Eu já pedi a você que não é inscrito ainda Se inscreva aí no nosso canal Para nos fortalecer Pessoal a gente Agradece aí Vamos fortalecer o nosso canal Para que a gente possa, né Divulgar mais e mais ainda Aqui a nossa cidade de Santana O nosso interior do Ceará Valeu galera Aí muitos carros Muitas motos já passaram, né E esperar aqui o final aqui Para eu acompanhar também, né Enquanto isso eu vou mostrar aí para você Meu amigo conterrâneo Que não pôde vir aqui para a cidade Santana do Acaraú Acompanhar o festejo Sinta-se acompanhado aí, né Pelo canal Pantico Mix Que está trazendo aí a cobertura Um pouco da cobertura aí Do festejo de Santana do Acaraú, né Estou aqui na entrada da cidade de Santana Que vem de Sobral para Santana do Acaraú Mostrando A carreada, a passeada de moto, né E de carro Em homenagem a Nossa Senhora Santana Não pôde assim A carreira é a sua cidade Dá um inferno seco A nação e espressura E do acerto da cidade de Santana É isso aí pessoal, muitos carros, muitas motos, muita gente. E aí o pessoal do Raio, o agrupamento do Raio, dando apoio à passeata, da nossa padroeira, Nossa Senhora Santana, segurança aí, polícia militar, agrupamento do Raio, toda a segurança aí, dando segurança aí à população, aqui no festejo da nossa padroeira, Nossa Senhora Santana, festejo de Santana do Acaraú. E aí é isso aí pessoal, finalizar aqui, vou acompanhar a passeata, a carreata, e mostrar para vocês mais um pouco da carreata da Nossa Senhora Santana, da imagem da Nossa Senhora Santana, vamos lá, acompanha o nosso canal, valeu! E aí pessoal, muita, muito carro né, a gente vai acompanhar aqui, a carreata, a carreata, dá para passar aqui, uh! E aí E aí E aí E aí E aí E aí É isso aí pessoal, a fila muito grande aí né, vou ficar mais pra frente, vou mostrar aí para você que acompanha o nosso canal, E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL E vai nos passar, em que seremos o abraço de Deus. E vai nos passar. 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 E vai nos passar.